Fala galera, Fábio Soler na área, vou falar aqui de forma muito rápida o que é o Clube RCI Descomplicando a Dor. É um grupo onde nós vamos ter no mínimo dois encontros de três horas por mês, a cada 15 dias, se não for semanal, mas no mínimo a cada 15 dias. E a cada mês nós vamos decidir juntos qual é o melhor conteúdo para nós podermos estar atuando, ou seja, juntos no MIT ou no Zoom. Iniciamos pelo MIT, aulas teóricas e práticas. Em janeiro vamos começar com liberações miofaciais, mas não técnicas de liberação, não é um módulo, não é um acompanhamento de descomplicar técnicas. E sim raciocínios. Então nós vamos falar tudo sobre o sistema miofacial, como atua, como interliga, como integra tudo, ok? Então para você, já é um profissional de movimento ou quer integrar e quer estar acompanhando, tendo a constância comigo, é o botão, clica aqui e vem para o meu time. Se você não pode investir nem de R$100 por mês na sua profissão para ter acompanhamento anual comigo e com o meu time, com conteúdo de excelência, você tem que rever o que você quer da sua profissão. Não, Fábio, eu quero ficar só no 800. Tamo junto, do mesmo jeito. Valeu!